Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. A Polícia Federal faz hoje uma operação para combater fraudes no auxílio emergencial. Segundo as investigações, uma organização criminosa, com a participação de agentes públicos, alterava os dados de pessoas de baixa renda no cadastro único do Governo Federal, principalmente o endereço. Assim, o cartão cidadão dos beneficiários chegava até os criminosos que cadastravam a senha e sacavam os benefícios. A estimativa é de que eles tenham se apropriado de 45 auxílios emergenciais. Os policiais da Operação Parasitas cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão na zona sul da cidade de São Paulo. Depois das comemorações do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje reunião com o Conselho de Governo. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações. Olá, o dia do presidente Jair Bolsonaro está movimentado hoje. Começou às 9 horas da manhã com a reunião do Conselho de Governo. Esse encontro entre o presidente, o vice-presidente e os ministros ocorre em média uma vez ao mês. Eles avaliam as ações e prioridades do Governo Federal. A youtuber Mirim, Esther Castilho, participou do início da reunião e fez perguntas aos ministros e ao presidente Jair Bolsonaro. Os compromissos do presidente seguem à tarde, quando ele recebe ministros, além do deputado federal Osmar Terra e do defensor público federal Daniel de Macedo. E ontem, em alusão ao 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele falou sobre o orgulho de ser brasileiro e a diversidade na formação da identidade nacional. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a posição de destaque que o Brasil ocupa hoje no mundo e a participação do país em eventos históricos, como o envio da Força Expedicionária Brasileira para lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Jair Bolsonaro também reafirmou seu compromisso com a Constituição, soberania, democracia e liberdade. Veja mais detalhes na reportagem. Como parte da comemoração dos 198 anos da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. No discurso, citou acontecimentos históricos e ressaltou como a identidade nacional foi construída e a importância da diversidade do povo brasileiro. A identidade nacional começou a ser desenhada, com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Um 7 de setembro diferente, sem o tradicional desfile para evitar aglomeração, mas sem deixar o patriotismo de lado. Durante o pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a data para mandar uma mensagem de otimismo e reiterou o compromisso com os símbolos nacionais, como a Constituição e o amor à pátria. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações. O Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu este ano quase 1 bilhão e 200 milhões de reais do Orçamento da União no Programa de Habitação Popular. Cerca de 900 milhões foram destinados à continuidade de obras para atender beneficiários da faixa 1, que tem renda mensal de até 1.800 reais. Só na última semana, foram entregues mais de 1.500 moradias a famílias de baixa renda dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Mais de 927 milhões de reais já foram aplicados em multas e termos de infração desde o início da Operação Verde Brasil 2, em 11 de maio. Por todo o país, militares e agentes de órgãos parceiros têm realizado inspeções navais e terrestres. Só ontem, durante fiscalização do Comando Conjunto Oeste, foram aplicadas mais de 247 multas, contabilizando 222 milhões de reais. Foram também aplicadas multas a infratores que atuavam no Acre. A gente fica por aqui. Nos acompanhem pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto